Quinta-feira, dia 8 de julho, entrevista com o jogador Igor Catatau do Vitória. Glauber Guerra, do site Bahia Notícias e Rádio Salvador FM. O Vitória voltou a entrar no temido Z4 e quando isso acontece, a pressão consequentemente aumenta. O que o técnico Ramon Menezes tem pedido ao grupo para que a equipe saia dessa situação e volte a trilhar nos caminhos da Vitória? O treinador vem pedindo que a gente continue acreditando no trabalho, que a gente vem trabalhando muito bem, que a gente está no caminho certo, que a gente vai sair dessa situação o mais rápido possível. Samara Figueiredo, da Salvador FM. Você acredita que vem desempenhando um bom trabalho durante o treinamento para poder assumir a titularidade na equipe rubro-negra? Sempre, sempre trabalhando para ser titular, não tem como trabalhar para estar por baixo, sempre treinando em alto nível para desempenhar o melhor possível. Marcelo Góes, da Arena Rubro-Negra e Band News FM. O time criou de maneira considerável no último jogo. Como você analisa a questão da falta de gols? O analiso é que a gente tem que definir melhor. A gente está procurando definir sempre a jogada, mas está faltando a gente definir melhor ainda. Então a gente tem se cobrado o máximo também. Dida Negrão, da Rádio Regional de Serrinha. Vitória vem jogando muito bem, mas as conclusões estão precisando de aprimoramento. Você vê nos treinamentos de Ramon esse comprometimento do grupo de jogadores para acertar o gol adversário? Sim, sim. Sempre, a todos os jogadores ele está sempre cobrando, está sempre ali para que a gente acerte o gol. E fazer o gol, a gente está precisando fazer o gol para buscar o resultado positivo. Fábio Ribeiro, do Mosaico Esportivo. Vitória não soma três pontos na competição a quatro jogos. Como os jogadores têm trabalhado essa situação internamente? A gente tem trabalhado sempre com muita seriedade, porque ninguém está acomodado com essa situação. Todo mundo está, tipo, a gente tem que estar chateado, não pode estar relaxado, mas não pode faltar trabalho. Então o que a gente está fazendo, a gente está trabalhando o máximo que está dando para a gente sempre dar um algo mais, que a gente acredita que a gente pode estar brigando lá em cima. Para encerrar, William Falcão, da Cajazeiras FM. Vocês, jogadores, se sentem pressionados para sair dessa situação incômoda o mais rápido possível? Sim, porque a pressão existe dos dois lados. Tanto quando você está ganhando, você tem a pressão que você tem que manter aquilo dali. E quando você está perdendo, quando você está lá embaixo, tem a pressão para estar lá em cima. Então o jogador sempre tem a pressão e tem que saber lidar com isso e trabalhar para melhorar.